A TV Campus adora as iniciativas culturais da nossa universidade e é por isso que a gente está aqui no Centro de Convenções para falar com o professor Diego Ramírez, professor e maestro da Banda Sinfônica da UFSM. Olá professor, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo certo. Bom galera, a gente está aqui conversando com ele porque no dia 8 de maio, às 20 horas da noite, vai acontecer a abertura oficial da temporada de 2019 da Banda Sinfônica aqui no Centro de Convenções. Professor, primeira coisa, a pergunta que não quer calar e muita gente confunde, qual é a diferença entre Banda Sinfônica e a Orquestra Sinfônica que nós temos aqui na universidade? A principal diferença então seria os instrumentos de cordas. A Orquestra Sinfônica tem os violinos, as violas, os violoncelos e os contrabaixos e a Banda Sinfônica tem apenas os contrabaixos para nos proporcionarem um reforço harmônico na questão de sonoridade nos instrumentos graves. Essa é a principal diferença, o restante dos instrumentos são comuns. E o pessoal que faz parte da orquestra, os músicos, são os mesmos que fazem parte da banda, tirando a parte, é claro, das cordas? Alguns sim, cerca de 30, 40% do grupo são integrantes dos dois, então tem essa porcentagem. E professor, como que estão os preparativos para esse primeiro espetáculo de abertura no dia 8? Então, estamos trabalhando bastante, estão bem intensos os ensaios, estamos finalizando, tem mais dois ensaios ainda, mas já está tudo bem encaminhado, bem pronto, os alunos estão com as partituras em dia, os estudos no lugar, então está tudo se encaminhando para dar certo, mas bem intenso. E o que o pessoal pode esperar nessa primeira apresentação? Então, esse concerto de abertura é um repertório acadêmico, então nós vamos ter peças que ajudam na construção, na montagem da banda, né? E peças também conhecidas de fácil audição do público. E como principal atração nós temos o solo do Rap Zodin Blue, uma peça famosíssima americana que mistura temas de jazz com música erudita. E essa peça de George Gershwin vai ser interpretada pelo nosso colega, o professor Pablo Gusmão, que é um virtuoso do piano, toca muito bem. Então, esse é o ponto alto, assim, da apresentação. Legal, prof. E quanto ao resto da agenda para o ano, tem bastante coisa programada, pensada já? Sim, nós temos, além desse primeiro concerto, o de abertura, nós já temos programado para julho uma noite de tangos e boleros, com solistas também, cantores convidados, pianistas convidados também. E para o segundo semestre nós temos também uma série que nós estamos chamando de Solistas da Banda, que os alunos que fizeram uma seleção no início do ano vão solar à frente da banda. Depois nós temos também concertos de música brasileira, que nós estamos querendo levar para a Praça Saldão e Marinho também, para aproximar um pouco mais o público do nosso repertório, da nossa sonoridade de banda, e o concerto de encerramento de Natal também, em dezembro. Então, esses são os maiores concertos já agendados e já programados para esse ano. Então, pelo que eu entendi, a banda sinfônica é uma boa alternativa para quem não tem um apego tão grande com a música erudita, né? Tem outras versões, outros gêneros que vocês abordam nas apresentações. Isso, a banda sinfônica, por ser um grupo mais atual em relação à orquestra sinfônica, um grupo tão antigo em sua formação, em sua composição, ela tem essa possibilidade de ser bem versátil. Então, a gente tem o repertório acadêmico, erudito também, mas a banda toca muito repertório também popular e de fácil audição, que está presente em temas de filmes, em comerciais. É um repertório bem acessível, realmente. Legal, professor. Quer divulgar, então, para nós, para o público que está nos assistindo, o próximo evento, o primeiro evento deste ano? Isso. Então, gostaria de convidar a todos que possam comparecer na quarta-feira, dia 8 de maio, às 20 horas, no centro de convenções. A principal entrada é franca, então, não temos retirada de ingressos, então, é por ordem de chegada, então, se puderem se programar para chegar cedo e terem, ocuparem seus lugares com calma. Vai ser um belíssimo evento, pensado, um repertório cuidadosamente escolhido para agradar todo o público. É isso aí, pessoal. Não vai perder essa dica, então, a abertura oficial da temporada 2019 da Banda Sinfônica da UFSM, dia 8 de maio, às 20 horas da noite, aqui no centro de convenções da UFSM. Até mais!